Teve uma parada que rolou recentemente, que acabou gerando uma certa polêmica e a gente não falou aqui e eu queria trazer isso pra falar com você, que foi a dieta do sexo. Eu tô aqui já rezando pra todos meus santos. Você já ouviu falar no que era a dieta do sexo? Não ouviu falar no que era a dieta do sexo. Vocês ouviram falar no que era essa dieta do sexo? Cara, muito doido. Era uma parada que a Kim Kardashian, a Cameron Diaz e a Pema Anderson declararam que elas faziam. E acabou sendo uma coisa polêmica. Elas disseram que consistia, basicamente, delas fazerem sexo pelo menos três vezes por semana, por cinco horas seguidas e aí durante um jejum. Porque, segundo elas, isso daí tinha aí uma perda de mais ou menos oito mil calorias a cada três horas. Que é muito louco, né? Que é muito louco ser... É o niútil ao agradável, né? A fome com vontade de comer, literalmente. Você como especialista sexual, Bia, dá pra eu entrar no shape? Cara, eu acho que essa aí não é a melhor escolha, não. Mas eu achei bem bacana eu transar cinco horas pra colocar uma desculpa ali no negócio, entendeu? Ah, já que tô... Porque, assim, eu acredito que alguém, um pouco mais da área da nutrição, enfim, poderia falar melhor do que eu sobre isso. Mas sexo gasta bastante caloria, sim, galera. Mas não é esse o fundamento ali, não. Eu tô pensando na satisfação sexual de vocês, tá? Pode gastar de uma outra forma. Você ficaria, assim, um horas transando pra gastar caloria? Não é nem a pau. Porque, imagina, eu fico pensando em como que é esse sexo. Será que é um sexo pra gastar caloria mesmo? Entendeu? Cinco horas, às vezes. Cinco horas é... Um negócio de uns agachamentos. Tecnologia dos Senhores Anéis. Passou de 15 segundos a podcast. Mas não precisa... Mas não precisa ser só penetração. Às vezes você tá pensando só na penetração. Pode ser. Tem uma massagem antes. Mas, assim, eu posso ver um filme durante as cinco horas? Posso botar uma coisa pra passar naquele dele? Depois da primeira hora... Pode botar uma música. Oi? Uma música. Não, pode castezinho, sei lá. Porque depois da primeira hora eu ia ficar meio entediado. Ia ficar meio... Caralho, uma hora aqui. E você ia ficar entediado de ficar uma hora transando, Ed? Pô, cinco horas. Não, você falou depois de uma hora você ia ficar entediado. Não, não. Depois da primeira hora, uma hora eu já ia estar tipo... Caralho, né? Tamo aqui ainda, né? Aí duas horas. Mas, ah, que esforço, né? Porque, pô, é um gasto de energia aí e um movimento repetitivo, né? Eu acho uma hora pouco. Pra sexo? Eu acho uma hora pouco. Pouco? Não, porra. Quanto de espaço no Google Agenda um cara que sai com você precisa reservar, Bia? Não, tem que ser um pouco programado. Mas eu também gosto de fazer as coisas, entendeu? Massagem, por exemplo. Tem que fazer todas. E aí a gente vê qual... E isso inclui o sexo. O sexo não é só penetração. Tá. Tudo bem. Então tem o namorinho. Como você fica no macete? Eu não namoro. Eu tô pensando na marretada. Então. Uma hora de marretada, Bia? Não. É um esforço. Uma hora de marretada, irmão? Pô, haja lombar. Haja lombar. Haja quadril, pô. Como que é aquele negócio? Da assadura? Pô, na mulher também. Nossa, pô. É uma desgraça. Mas sim, uma massagenzinha. Beijozinho, carinhozinho. Mas isso é sexo também. Faz parte do sexo. Sim, sim. Tô falando uma hora de marretada. Pode ser que eu curta também, mas a gente deixa... Uma hora de... Mas sexo não é só isso, Ed. Tá. O sexo é mais, é só isso. Tudo bem. Pode ter isso, pode ter isso, pode ter isso. Tem uns negócios aí. Mas eu curto, eu curto. Eu desempenho ali um negócio de um tempo. Dá um tempinho pra um negócio. Então, às vezes, às oito horas, ela colocou como a dieta e afim, mas ela só tá gostando de trovar horas. E aí, deixa ela. Não. O que me pega é a parte da dieta milagrosa. É. Essa aí me pegou também. Tô tentando fugir disso aí. Porque eu fico imaginando o seguinte. Vamos lá, vamos pensar em cinco horas. Que não seja esse amor fofo aí que você tá fazendo aí. Essa fofura aí. Cinco horas de ladinho aí que você tá pegando aqui. Pode ser que eu não faça amor fofo, não. É. Daí é... Fica pro outro vídeo. Uma pergunta é... Pensa você. Pô, eu faço... Pô, esses dias eu fui no jiu-jitsu de manhã, não tinha tomado café da manhã. Pô, uma hora de treino eu tava quase desmaiando. Não tinha mais energia pra nada. Imagina cinco horas de pancadaria na cama. Em jejum intermitente. Então, mas aí já vem também pra... Por exemplo, eu sou maratonista. Tá. Você me apresentou dessa forma. Às vezes eu treinava sem comer, o que não recomendo, tá? Não recomendo, pelo amor de Deus. Nutricionistas não me matem. Mas era um negócio que eu fazia e eu me dava bem. Se eu comesse, eu passava mal. E eu treinava pra maratona. Tá. Então, eram treinos que não eram tão levinhos assim. Eu ficava um tempinho correndo. Mas nem uma bananinha? Eu passava mal com bananinha. Eu tentava, eu juro. Agora eu não tô treinando, né, pra corrida. Mas eu passava mal. Ih! Não tem uma coisa de nada a ver. Nada a ver, mas eu sempre... Eu achei que você ia ser junto do passar mal com bananinha. Não, 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 não. Não sou tão quinta série assim ainda, Bia. Uma pergunta é... Qual que é o não recomendado de comer antes do Aragá? Feijoada. Principalmente se você for dar o cu. Uma comida pesadona. Pode, pode. Acho que pode. Tá liberado? Produção. Peraí. O cu tá liberado? O cu tá liberado. Liberou o cu. Alô, galera. Liberou o cu aí, ó. Abraço pra todo mundo que deixou. Bateu uma meta de like. O cu foi liberado. Mais 300 likes aqui. Libera homenagem também, tá? Gente, eu não tenho nada a ver com isso. A namorada dele me odeia, com certeza. Traz ela na próxima. Não é pra homenagem. E aí? Feijoada. Desesperada. Tá vendo? Você achou que você fosse me constranger? Eu viro o jogo aqui. Coisas que te deixem muito pesado, assim, por exemplo. Também muito líquido. Porque... Qual a dúvida da mulherada? O negócio do squirt. Se é xixi ou não é xixi? Escorte, squirt, enfim. Esguicho. Foda-se. É isso. O esguicho. Ele é xixi ou não é xixi? Não é xixi. Agora, pode ser que você esteja fazendo xixi na hora H? Pode ser que você esteja fazendo xixi na hora H também. Se você estiver muito cheia, ela tá ali pressionando e você fez um xixi. Então, a melhor maneira de você fazer isso sozinha, descobrir sobre o líquido sozinha, é você olhando ele e vendo se ele tem o cheiro do xixi, porque o esguicho ele não vai ter, ele não vai ter... Ele vai ser o mais próximo do sem cheiro. Claro que ele vai ter cheiro de fluidos corporais. Ele também vai ser sem cor e ele pode sair em jato ou sair molhando a cama. O que você tá molhando, Guadalupe? Não, eu tô te prestando atenção. Ué? E aí... Então, se você tomar muito líquido, pode ser que sim, você esteja fazendo xixi, mas pode ser que você esteja tendo um esguicho e aí você tem que analisar ali o rolê. Outra coisa que não é muito boa é você comer muito chocolate. Por quê? Porque também pode dar uma desinteria na hora, né? É? É. Chocolate? Que específico, eu não sei. Eu nunca comi muito chocolate e me deu... Eu recebo relatos de chocolate seríssimos. É mesmo? Chocolate, café. Tem uns negócios muito específicos. Café? Eu não sei qual que é a pira da galera com café na internet. Café. Tu já ouviu essa pira? Se quiser ligar seu microfone hoje, negão, hoje é um dia bom de você entrar aqui com a gente. Agora eu ia falar que é um chocolate. Entre intolerância e lactose. Aí sim. É, não. Aí faz sentido. Mas tu já viu a pira da galera que fala do café? Que toma cafezinho e abre o intestino? Não. Não sei. No Twitter tem isso assim, né? Aí tomei um café e fui cagar. Eu falo, caralho, por que vocês não tomam café? Se eu cagasse toda vez que eu tomo um café aqui, irmão? Eu ia ser um pato. Mas enfim, obrigado, Léo, pela sua participação aqui. Aí chegam essas de relatos aí pra mim também. Pô, é que é difícil. Porque queira ou não queira aqui, pensando ainda dentro da nossa dieta do sexo, que passou por vários lugares e voltamos pra ela, o sexo ainda é uma atividade intensa, né? Dependendo do sexo que você faz. É. Mas, tá, sim. Vamos pensar um sine qua non aí, tentar achar uma média, tá? Vamos criar uma média num sexo médio, assim. Você tem um certo esforço ali, uma certa movimentação pélvica, uma certa pressão de corpos ali em posições, que ainda exige um certo preparo, um certo cuidadinho, né? Que você precisava ter pra também aproveitar uma congestão, sei lá, um passar mal. Pois é. Isso varia de corpo pra corpo, de pessoa pra pessoa, só que sim, concordo com você. E não gosto muito de médias de sexos. Eu acho que na média dos sexos a gente tá transando mal. Só que incomoda um pouco. A grande maioria das pessoas transa mal. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Bea Rangel. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar aqui um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu! E aí